E hoje quem chega para trazer respostas é Lena Caetano. E olha, pergunta não falta, Lena. Tudo bem? Oi, Daniel. Tudo bem? Boa tarde, pessoal de casa. Bom estar com vocês de novo. Muitas perguntas. Cinco perguntinhas hoje, cinco respostas também. Então tá bem. Olha só, nosso convite para você que está em casa é para que você mande aí a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento sobre um serviço público. Hoje nós vamos falar, por exemplo, aqui sobre paralisação das obras de calçamento da rua Gregório da Fonseca, veículos que estacionam em local proibido, e aí o que fazer nesses casos, outros problemas que a comunidade aponta, né, Lena? Então, quem quiser participar, esse númerozinho que está na tela aí é o nosso WhatsApp, 519-9769-7129. Bom, as perguntas são muitas, então vamos lá, Lena Caetano. Vamos trabalhar. Bora para a tela. Pergunta do Ricardo Costa. A rua Gregório da Fonseca, no bairro Noêmia, ia ser pavimentada. Só que a empreiteira começou a obra, desistiu. E há quase um ano, a rua está intransitável. O postinho e a creche Sonho Meu estão sem acesso. E em dias de chuva, a situação piora. Quando a prefeitura vai resolver essa situação? Quer saber o Ricardo, Lena? Daniel, temos resposta para o Ricardo. Resposta boa e a gente espera que essa resposta boa se concretize. Ricardo, é o seguinte, essa situação já persiste há algum tempo, a empreiteira desistiu da obra e a prefeitura abriu um novo processo de licitação no mês de setembro. Segundo, consta inclusive lá no site da prefeitura, esta situação do processo de licitação edital, inclusive com todos os dados. A licitação está em andamento, abertura dos envelopes previsto para o próximo dia 13 de dezembro, então, quando vai se conhecer, a empresa que deverá finalizar esse trabalho, acabar com a bagunça aí na Gregório da Fonseca. Prazo de execução, essa empresa terá seis meses para realizar essa obra, o valor estimado, R$ 405.156. A gente espera realmente, Daniel, que apareçam empresas interessadas e que a obra se concretize e acabe a confusão por lá. É isso aí que a gente espera. Então, vamos para a telinha, vamos voltar, tem mais perguntas no quadro Responde Aí, e quadro que abre o telejornal NTSU todas as segundas-feiras. E a Sandra Moraes quer saber o seguinte, por que os carnês de IPTU são distribuídos pela prefeitura, e ela se refere à prefeitura de Cachoeira do Sul, tão perto do vencimento da cota única, com desconto máximo? E aí, Helena, considerando que a entrega é de 2 a 8 de janeiro, é isso? Isso, de 2 a 8 e o pagamento, Daniel, dia 10, previsto da cota única, com 15% de desconto. E aí é o seguinte, nessa situação em se tratando de prefeitura, bom pagador, aquele que pega a conta e quer pagar antecipado, é problema, é confusão para a prefeitura, Daniel. Isso porque, segundo me explicou a assessoria de comunicação da prefeitura, o ano contábil de 2023 encerra em 31 de dezembro. Se o pessoal recebe antecipadamente o carnê, geralmente o pessoal que se programa e gosta de receber a continha e já pagar, já antecipar, de repente aproveitando o 13º, a segunda parcela, isso aí é problema, porque daí se pagar até o dia 31 de dezembro de 2023, entra para o ano contábil de 2023, e aí dá uma bela confusão nas contas da prefeitura. Pagamento de 2024 tem que ser efetivado, tem que ser realizado em 2024. A prefeitura já tentou, segundo a assessoria, em anos anteriores, antecipar o envio dos carnês para o pessoal se programar, mas aí a dona Maria e o senhor José fazem o quê? Paga antecipado. E aí gera problema, infelizmente, né Daniel? Mas o detalhe é isso, o pessoal se programa já sabe, porque já está sendo divulgado, a gente já está divulgando aqui inclusive, que a data de pagamento da cota única com 15% de desconto vai ser dia 10 de janeiro. Então o carnezinho vai chegar entre 2 e 8 de janeiro, e aí sim você pode fazer o seu pagamento do IPTU dessa parcela única, aproveitando esse desconto. Essa foi a explicação, eu não sei realmente, eu não consegui descobrir se essa questão é contabilidade da prefeitura ou se é rega contábil que não se pode antecipar o pagamento, que daí dá confusão. Mas nas contas da prefeitura é isso, pagamento de 2023 em 2023, se é pagamento de 2024, tem que ser realizado dentro do ano contábil de 2024. E outra dica também, né, Helena, que eu acho que dá para a gente trazer para quem está em casa, de repente vira ali o ano, né, está ali no dia 8, dia 9, não chegou o carnê. Tem aquela possibilidade também de no site da prefeitura, com o número da matrícula, a pessoa obter o boleto, né? Exatamente, essa é uma alternativa, daí sim, né, se você não recebeu o carnê, porque é possível que de repente os correios atrasam, ou coisa assim, você vai até a prefeitura, lá na Secretaria da Fazenda, ou acessa o site da Prefeitura de Cachoeira do Sul, onde você pode imprimir o seu carnezinho. Muito bem, dicas aí então para a nossa população. Vamos voltar aqui para a tela, tem mais perguntas da nossa audiência. Agora temos aqui uma pergunta anônima. Vocês já viram como está o supermercado Tichler, da Rua Júlio de Castilhos? Não é um supermercado em obras, é uma obra com alimentos à venda, deveriam fechar as portas durante a reforma. Então, a reclamação é a seguinte, o supermercado Tichler está fazendo uma manutenção, e esta pessoa, esse cliente aqui, está questionando então sobre a questão das obras e o funcionamento. O que você apurou? Eu conversei com a Mari Labres, que é gestora da Rede Tichler do Supermercado, Daniel, e o que a Mari me conta é o seguinte, que o prédio tinha necessidade realmente de uma obra, de uma super reforma, e já está dentro do cronograma da rede, fazer reforma e adequar dentro de um layout padrão todas as filiais. Essa da Rua Júlio de Castilhos é uma filial super frequentada, e a Mari me explica o seguinte, manter o mercado aberto não foi decisão dela, foi decisão do Conselho, do Grande Conselho da Rede, e isso levando em consideração vários aspectos, inclusive e principalmente a questão daqueles consumidores que moram perto, daqueles consumidores que habitualmente frequentam o local e que não abrem mão disso, porque existem outros mercados na volta que poderão ser durante esse período ser visitados ou ser preferidos pelos clientes, mas eles preferem mesmo com a bagunça, digamos assim, mesmo com a reforma, continuar indo no supermercado. Então, é opção, é escolha dos clientes. A Mari comentou que toda a equipe está atenta à questão de qualquer dificuldade mais pontual, o pessoal está tentando, e com dificuldade também, porque conviver com construção, com reformas, a gente sabe que é difícil, né, Daniel? Gera poeira, gera bagunça, mas as equipes estão atentas e qualquer eventual problema pontual, a gerência do mercado está disponível para solucionar. A Mari antecipa também que essa bagunça, essa confusão lá no supermercado da Rua Júlio de Castilhos é por justa causa e que dentro de duas semanas uma nova loja vai estar aberta, limpinha, organizada, maravilhosa para os cachoeirenses e para quem vier a Cachoeira e procurar o supermercado. Muito bem. E a gente traz aqui, inclusive, esse esclarecimento, né, e trata-se de iniciativa privada, né, é uma empresa, mas é uma empresa tradicional, né, do segmento de supermercados aqui em Cachoeira do Sul, então é importante esse esclarecimento também para a comunidade. Exatamente, porque olhando à primeira vista, né, Daniel, a gente pensa, poxa vida, o mercado aberto, para quê? Mas as pessoas preferem, as pessoas que vão lá sabem que tem alternativas por perto e tem o hábito, até por consideração a esses consumidores, é que o mercado se manteve aberto e, na medida do possível, com certeza, com muito mais sacrifício, inclusive, para os funcionários, né, de manter o mercado funcionando com essa, convivendo com as obras, mas o pessoal está se mantendo e os consumidores continuam indo. Então, só mais duas semanas e a obra já termina. Ok. Olha, e a gente aproveita para destacar mais uma vez para você que está em casa, quer participar com a gente do Responde Aí? Toda segunda-feira, um repórter comigo aqui no estúdio para trazer esclarecimentos para a nossa comunidade, esclarecimento para você que está em casa. Está na tela aí o número do WhatsApp, salve já no seu smartphone, para você também enviar aí a sua dúvida ou uma sugestão de reportagem, né, alguns dos conteúdos que a gente não aborda aqui ou dessas perguntas que nós normalmente não abordamos no Responde Aí, daqui a pouco vira uma reportagem, uma entrevista, então a sua participação é sempre muito bem-vinda. Vamos voltar para a tela? Vamos lá. Quem mais fala com a gente aqui? O Carlos da Rosa quer saber o seguinte. Por que a fiscalização de trânsito não multa os veículos que estacionam na frente das garagens, trancando a saída e entrada dos veículos? Isso ocorre todos os dias nos acessos de garagens do prédio onde moro, no centro da cidade. E eu concordo com o Carlos, a gente que também transita aqui pelo centro, sede da TV Cachoeira é aqui no centro, a nossa própria garagem aqui da TV é um eterno problema. E aí, Leandro? A gente convive com isso todos os dias, Daniel, e a gente sabe que está cada vez mais difícil conseguir vaga no centro da cidade. Aqui, no nosso caso, a gente chega com a viatura e, habitualmente, duas, três vezes por dia, tem veículo estacionado ali no portão em frente à garagem. Daí temos que dar volta na quadra, uma, duas, três vezes, até que o pessoal tenha a gentileza de desocupar. Isso é ilegal, isso é infração, não pode, não deve. Onde tem guia rebaixada que demonstra que é a saída de garagem, não pode estacionar. Isso, Daniel, até mesmo quem mora naquela garagem corre o risco de ser multuado se passar um agente de trânsito, estiver estacionado ali, porque o agente não vai saber que aquele veículo é da pessoa dona da garagem. Então, quando não houver identificação, como as pessoas fazem às vezes, como a gente faz, inclusive, aqui na nossa garagem, de colocar a placa do veículo, não tem como saber se aquele veículo é o que está estacionado em frente. Então, há risco de infração, há risco de multa, sim. Secretaria Municipal de Obras, onde o setor de trânsito está alocado, me respondeu o seguinte, através do secretário Ronaldo Trojan. As pessoas que presenciarem essa situação ou que se sentirem atingidas, devem ligar para o número que está aí na tela, o número da Secretaria de Obras, o número do setor de trânsito, para denunciar, para acionar os agentes de trânsito. No momento que for acionado, em horário de expediente da Prefeitura, eu menciono aqui o horário, que é entre 8h e meio-dia, 1h30 às 5h30 da tarde, que é o horário de expediente, onde os agentes poderão ser acionados. Inclusive, Daniel, muitas pessoas reclamam que às vezes ligam, os agentes não vêm ou coisa assim, mas situações como a DST Telespectador, onde acontece pontualmente e frequentemente, devem ligar para a Prefeitura, lá para o setor de trânsito, registrar essa incidência frequente, que daí sim, até os agentes de trânsito podem, eventualmente, ficar mais tempo na área para fazer um flagrante, que daí sim, podem fazer autuação e multa. A gente destaca aqui, isso pelo Código de Trânsito, é infração, a multa é de R$ 130,16, e o acréscimo de 4 pontos na CNH. Então, é um prejuízo para o bolso, o pessoal é que tem que se ligar, é questão de educação, né, Daniel? O condutor tem que se ligar nisso aí, né? Que não pode, não deve, a gente sabe das dificuldades de vagas no trânsito, mas não é legal. É isso aí, vale a pena, inclusive, o pessoal aí da Fiscalização de Trânsito de Cachoeira, dar uma atenção especial, porque, como a Helena mencionou, e como o Carlos, né, que mandou a mensagem, mencionou aqui, é algo recorrente, aqui no município de Cachoeira do Sul, então, uma prática que precisa ser coibida, né? E a gente espera que, quem sabe, o novo responsável pelo setor de trânsito, daqui a pouquinho novidade com relação a isso aqui no NTSUL, já tem por missão isso aí também, cuidar disso aí também, né? Com certeza. Temos mais perguntas aqui? Vamos voltar aqui para a tela, pergunta anônima, queria saber qual o fundamento de funcionários da Prefeitura trabalharem às 5 horas da madrugada, acordando todo mundo com barulho do maquinário em limpeza de ruas e cordão das calçadas. E agora, Helena? Qual é o fundamento? Fiz exatamente essa pergunta para o Alisson Boykin, o Daniel, que é o secretário municipal do meio ambiente, que é o responsável, o setor responsável por esse serviço, que inclusive é terceirizado, não são os funcionários da Prefeitura. O Alisson me responde o seguinte, que o fundamento desse pessoal trabalhar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, acordando muita gente para fazer esse serviço com maquinário, limpeza de calçadas e meio fio, é justamente a segurança das pessoas e a segurança de veículos. já ocorreu em tempos anteriores, Daniel, prejuízo de pedras saltando nos veículos, podem atingir inclusive pessoas que passam perto, então por questão de segurança, há necessidade de fazer esse serviço, porque se não fizer, o pessoal vai reclamar, que o mato está tomando conta das calçadas, do meio fio, então a missão desse pessoal é fazer esse serviço. E para que não haja qualquer problema, não hajam acidentes, o pessoal tem que madrugar e aí infelizmente algumas pessoas têm que madrugar junto com eles e têm que conviver com esse barulhinho chato de manhã e acordar no susto. A gente entende, né, Leandro? Você imagina acordar 5 horas da madrugada, com aquele som de roçadeira, o pessoal conversando. É complicado. Por outro lado, se esse trabalho não é feito dessa maneira também, você imagina, né, os carros vão encostando, estacionando ao longo do dia, então quer dizer, esse trabalho terminaria não acontecendo. É, não acontecendo e também é questão de começar a saltar pedra para tudo que é lado e daí é risco, né? É isso aí. Prejuízo. Bom, e você de casa, também tem aí uma dúvida? Tem uma pergunta? Deixa eu ver se a gente concluiu aqui, não, acho que ainda tem mais uma. Não, essa foi a última. Essa foi a última pergunta. Então, se você ficou aí com questionamento, com uma dúvida na sua cabeça sobre um serviço público, algo que você gostaria de saber, já sabe, né? Vai aí no nosso WhatsApp, 519-9769-7129, mande a sua mensagem aí, a sua pergunta. Lena, obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Boa semana. Para nós, Daniel, para você de casa também, uma ótima semana. A gente se vê. É isso aí.